Neste sábado dia 15 na Excalibur Night Club Exclusive Uma festa surpreendente A melhor estrutura, uma estrela global Presença do DJ e ator global, Thiago de Los Reis Ator global e DJ Thiago de Los Reis na Excalibur DJ principal da Wallpaper, Casa Dewi DJs Alessandro e Richard Num sistema de som e iluminação Que te desafiam a não se encantar Neste sábado dia 15 na Excalibur Night Club Be Exclusive